Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Nós somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligado, unido Vivendo em amor Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa é a nossa comunhão Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado E assim bem ajustado E assim bem ajustado E assim bem ajustado Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Que se uses Para mim Querido irmão Amém